Antes da Sul-Americana, um pouquinho do brasileiro. O Palmeiras aparece na primeira página da classificação. Aliás, nesse segundo turno, o Verdão só não esteve na primeira metade da tabela em quatro rodadas. É o décimo colocado. O Atlético Mineiro, por sua vez, só não ficou na zona de rebaixamento três vezes nesse turno. É o décimo sexto. Enfim, vidas diferentes no brasileiro, realidades diferentes na competição continental também. O Felipão tem a volta de todos os titulares e confirmou o Valdívia. E no Atlético, Josino? Exatamente o contrário. Durival fez aquilo que havia divulgado durante a semana, mas ficou um pouco de dúvida. Mas não tem jeito. Realmente vai colocar um time reserva, manter o esquema 3x2 com três zagueiros. Mas vai com um time completamente diferente daquele que vem jogando no campeonato brasileiro. Milton, alguma observação a mais? Está todo mundo. Tanto como carta marcada aí para o Palmeiras, no sentido de que o Atlético vem com o time, que não é a maior força do Atlético. É, mas é bom lembrar, né, Noriega, que... Time reserva não significa uma equipe fraca. Muitas vezes é uma equipe que corre mais, uma equipe que se dedica mais com jogadores que querem permanecer no clube. Pode bater. A bola ficou fácil para o Renan Ribeiro fazer a defesa. Pode até bater. Preferiu rolar para o Tinga dentro da área. Vem o goleiro, a batida. Renan! Faz a defesa! E enquanto as defesas do goleiro reserva seguravam o Palmeiras, um certo titular nos deu uma sensação de déjà vu. Ele está saindo mancando ali no lance. Ele vinha caminhando ali de volta, botou a mão na cintura. Será que sentiu de novo? Já pediu para o Lincoln aquecer. Meu Deus! Está aí para você o Valdívia, tentando ali um alongamento, sentindo a perna. O torcedor grita o nome do Valdívia. Que faz, hein, Maurício Noriega? Essa fibrose de extensão, sei lá o que ele tem. Mas não há meio, hein? Ou ele está sem confiança, né, qualquer dor que já remete a alguma situação de contusão, ou ele realmente tem uma contusão que impede o Valdívia de jogar. Aí está no detalhe o Valdívia, carinha. Desconsolado, o torcedor também fica preocupado. Por enquanto, aparentemente, ele vai tentar seguir ali no jogo. Tentou, mas não conseguiu. Entra o Lincoln no lugar do Valdívia. E ainda no clima de cenas do passado, que se repetem no presente, com possibilidade de acontecerem no futuro. Marcos Assunção, primeira trave, desvio! Gol! Luan me pareceu desviar ali na primeira trave. No cruzamento do Marcos Assunção, a bola teve um leve desvio no percurso. Dorival Júnior, naquele momento, a uma posição da zona e sem a classificação para as semifinais da Sul-Americana, não viu outra saída, senão jogar três titulares lá dentro. Agora sim vai entrar o Serginho com a número oito para a saída do Alê. E aí vai sair o Fabiano, o Maurício Norega, para a entrada do Diego Tardelli. Então aí está entrando o Micão com a número treze, para a saída do Diego Macedo. É, mas para desespero total dos atleticanos, o final de ano vai ficar por conta da tentativa de fugir do rebaixamento mesmo. São quatro contra três, recebeu o Lincoln, dominou do outro lado, a chegada do Gabriel, ajeitou, bateu! Gol! Luan! O contra-ataque se desenhou desde o começo, né? O Atlético estava todo desarrumado. Apita o árbitro, Leandro Voadem. O Palmeiras derrota o Atlético Mineiro por 2 a 0. O Palmeiras está classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Palmeiras derrota o Atlético Mineiro por 2 a 0.